Olá, divas e divas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, esse é o nosso primeiro Ask Rômulo. Eu queria muito fazer esse vídeo porque vocês me mandam muitas perguntas pelo meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. E antes de mais nada, não vou falar mais nada, deixa seu like nesse vídeo porque a gente vai ter uma meta de 10 mil likes, vai ter a segunda parte do Ask Rômulo. Já deixa o joinha, comente aqui embaixo nossas semelhanças, coisas que nós somos parecidos, gostos, dúvidas, perguntas que vocês tenham, comentem aqui embaixo, quem sabe eu não grave outro vídeo falando sobre. Se inscreva no canal porque somos quase 100 mil, eu não sei se quando esse vídeo for ao ar já teremos batido 100 mil ou não, mas enfim, se inscreve pra gente chegar a 200 mil caso tenha batido e caso não, nos 100 mil. Bora lá pro vídeo, eu separei, tipo, realmente muitas perguntas, todas essas aqui são perguntas. Eu separei bastante perguntas e é isso aí, bora lá começar. Loishiro perguntou, beijo pra você, querido. Como você começou a gravar vídeos e fazer maquiagens para o Instagram? Foi difícil no começo? Eu tô tentando começar a postar minhas makes, mas não está sendo fácil. Não tem reconhecimento algum. Bom, migo, então, vídeos pro Instagram eu comecei a gravar depois que eu já tava com o YouTube, né? Mas eu super entendo essa sua parte de começo e reconhecimento e graças a Deus eu sempre fui muito cagado. Eu tive muita ajuda no começo, então, tipo, eu não me lembro de ter passado dificuldades, assim, sabe? De reconhecimento. Mas, migo, uma dica que eu te dou é continua. Eu acredito que as coisas têm o seu tempo certo pra acontecer e se for pra acontecer vai acontecer, entendeu? Então, continua fazendo, faça seu trabalho bonitinho. Um dia tudo vai dar certo pra você. Mas eu super entendo. Inclusive, tem dias que eu fico pensando, tipo, lembrando, assim, como o começo é difícil, né? Todo começo é difícil. Mas, enfim, a gente tem que ser forte e prosseguir, né? Sonhando sempre. Próxima pergunta. Beijos, Fê Dias. Nossa, ficou muito feio isso. O Fê Dias. Gente, vocês entenderam? Tá aparecendo aí o arroba do menino. Beijos, amigo. Ele perguntou. Romo, você tem desejo de gravar com alguém que ainda não gravou? E quem seria? Gente, muita gente que eu tenho vontade de gravar. Mari Saad, meu sonho. Eu amo essa mulher demais. Mas, assim, acho que a pessoa que eu mais acompanhava, assim, e gravei foi a Nina Sigurds. Nina, eu te amo. Beijos. É, mas, ai, tem muita gente que eu quero gravar. Sério, muita gente mesmo. Mari Saad, Carol Pinheiro. O que mais eu quero gravar, Leila? Enfim, tem muita gente que eu quero gravar. Aqui não tá ouvindo o nome na minha cabeça, mas tem muita gente. Beijos para... Nossa, gente, é um zuzer que não dá pra ler. Eu posso ficar... Gente, eu vou botar o nome. Obrigada. Lima Nath, beijos, querida, perguntou. Como você se sente sendo tão novo e já com tanta responsabilidade? Eu achava que era bem mais velho por conta da sua postura super madura e tal. Beijinhos, tô lindos demais, amor. Beijos, querida. Como eu me sinto sendo tão novo e já com tanta responsabilidade? Essa pergunta é um pouco... Não sei, pra falar da gente é muito difícil, né? Mas enfim, eu comecei muito novinho, assim, ter responsabilidade. Tipo, eu comecei a juntar dinheiro muito novinho, que no caso minha avó me dava mesada. Então, eu comecei a mexer com dinheiro muito novo. Então, eu acho que eu acabei crescendo e me acostumando com o tempo. Mas é sério essa coisa, assim, de ter responsabilidade. Ainda mais, tipo, vida pública. E, gente, ser youtuber, ser blogueira não é só glamour. Entendeu? Tem parte burocla... Burocla... Burocrática. 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 Tem muitas partes burocráticas dentro desse glamour. E não é 100% glamour. Então, assim, é uma responsabilidade, sim, lidar com o público e lidar com todas essas coisas. Mas, enfim, acho que com o tempo a gente vai acostumando, assim. Mas eu me sinto ótima, amo o que eu faço. Próxima pergunta. Guilherme Marques. Beijos, amore. Romulo, o que te chama mais atenção no crush? O que mais me chama atenção no crush? Não sei. Eu acho que é um conjunto de coisas que me fazem, né, aquela pessoa me chamar atenção. Beleza, importa, não sei. Eu não gosto muito... Não sei, eu gosto de macho, sabe? Homem, então eu gosto de homem. Ombrão, pernão, tuduão. Mas eu acho que tem que ser simpático, tem que me aceitar. Porque tem muito homem que não aceita, meninos que se maquiam. E meninos, pra esse mais lado artístico, tem homem que não aceita. Vai tomar no seu... Tá bom? Esse é o meu recado pra você. É seu. Então, é um conjunto de coisas que faz a pessoa chamar a minha atenção, entendeu? Não só, tipo, ah, isso é uma beleza, não sei o que. É um conjunto de coisas. Próxima pergunta. Eu, Guga Lopes. Beijos, amor. Obrigado por ter mandado pergunta. Essa pergunta, assim, eu achei sensacional. Eu tive que pegar ela. Romulo, sua vida fica difícil por conta das unhas? Exemplo, na hora de colocar sal a mais na comida, ou quando eu quero pegar água que caiu no chão. Sim, minha vida é mais difícil nesses momentos. Quando eu vou colocar sal na comida, eu uso, tipo, uma colherinha, assim. E vou colocando. Quando as coisas caem no chão, eu entro em pânico. E quando é na rua e tem gente atrás de mim, eu começo a chorar. Mas, gente, diquinha pra quem tem uma grande. Eu pego o calor da minha mão e eu pressiono, assim, porque aí gruda, entendeu? Então eu faço, assim, rápido e já pego, entendeu? Marcos Santiago perguntou. Você tem noção de quanto já investiu em make? Beijos, amigo. Não, eu não tenho noção de quanto eu já investi em maquiagem. Mas, assim, pelo que eu me lembre, eu tenho certeza que eu não gastei mais de mil reais. Porque, assim, tudo que eu tenho, eu ganhei, eu recebi. Graças a Deus, graças à vida, amém. Mas, assim, eu, que eu me lembre, o que eu mais comprava era corretivo da Tracta e pó da Vult. E cílios postiços, porque, de resto, eu não me lembro de ter gastado dinheiro com maquiagem, sabe? Graças a Deus, tive esse privilégio. A próxima pergunta é do Davidson Gomes, o 1. Beijos, amores. Como foi a reação de toda a sua família em relação sobre a maquiagem, opção sexual, fama e assédio dos fãs? A reação da minha família... A relação à maquiagem, eu sempre me maquiei desde criança mesmo, tipo, 3 anos, eu me lembro. Eu lembro, pegando maquiagem da minha mãe e já brincando. Eu, na minha cabeça, achava que ela não sabia, mas certeza que ela já sabia. Então, foi, tipo, uma coisa caminhando, assim, natural, sabe? Teve um dia, assim, que eu falei, mãe, eu me maquio. Que, inclusive, eu quero fazer vídeo sobre isso. Se você quer vídeo sobre isso, deixa seu like aqui pra gente bater a meta. Dos 10 mil likes pra fazer o próximo Ask Romulo. E esse vídeo, tá? Mas, assim, foi caminhando mais natural, então teve aquela toda pressão, sabe? Sobre opção sexual, é sempre difícil no começo, pra família, assim, tipo, sempre dá aquele choque. Tipo, nossa... Tipo, a pessoa pode achar, mas sair da sua boca, você afirmando uma coisa, é totalmente outra. Né? No começo dá aquele choque, mas depois fica tudo tranquilo, pelo menos comigo. Foi assim, graças a Deus eu tenho o apoio de toda a minha família. E fama e a sede dos fãs... Ah, não sei, acho que minha família super me acompanha nesse quesito, assim. É, eu sempre conto minhas conquistas, coisas que deram errado, as coisas que deram certo. E eu acho que a gente tá aí junto. O NYCK, underline, sobrinho. Beijos, querido. Gente, vocês têm um exercício muito difícil, pelo amor de Deus. Perguntou, você namora ou já namorou? Hum... Não, gente, nunca namorei e não ou não namoro, tá bom? Inclusive, eu vou tá deixando um e-mail aqui pra vocês estarem mandando o currículo de vocês, tá bom? É... Com tudo, as suas qualidades, tá bom? Com o quanto tem na sua conta, seu carro, tá bom? Pra gente conversar melhor sobre... Brincadeira, gente. Não, eu nunca namorei e não ou não namoro. Ah, essa pergunta é boa. Beijos pro Lucas. Beijos, more. Você era um garoto afeminado da adolescência, já passou por algum preconceito, teve alguma dificuldade para ser aceitada? Sim, eu sempre fui Romulo Krika, assim, desse meu estilinho, desse meu jeito, não mudei nada. Sempre fui, sim, um menino bem afeminado. Tipo, na minha cabeça eu me via como uma menina, sabe? Não, não sou transexual, inclusive vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas não, não sou trans. Mas na minha cabeça eu me via como uma menina. E se eu já passei por preconceito, todo dia da minha vida, normal, sabe? Preconceito por ser gay, por ser afeminado, coisas, né? De brasileiro. Mas enfim, eu me lembro, assim, que foi muito mais difícil eu me aceitar pra mim mesmo do que me assumir pros outros, sabe? Nossa, eu lembro que eu passava noites pensando, tipo, nossa, eu não sou gay, gente, eu não posso ser gay, como assim? Mas depois que eu me assumi pra mim mesmo, que foi a fase mais difícil, ficou mais fácil me assumir pros outros. Pra quem não sabe, eu me assumi gay com 12 anos de idade, bem precoce. Beijos pro Vitor Hugo, tá sempre me acompanhando. Eu sei quando a pessoa sempre me acompanha, porque eu lembro da fotinho, entendeu? Então se você quer que eu lembre de você, não troque sua fotinho e sempre me acompanhe. Beijos, Vitor Hugo, obrigado pelo carinho, por sempre estar aqui comigo. Krika é seu sobrenome mesmo? É, sim, Krika é o meu sobrenome real oficial, não é uma coisa inventada. Beijo pra Lela Risson. Como você prefere ser tratado no masculino ou no feminino? Adoro seus vídeos, beijos. Tanto faz, gente, eu não tenho problema com pronome, essas coisas realmente não... Sei lá, tanto faz pra mim, se você me chamar no masculino eu vou entender, eu tô me secando porque eu tô suando. E se você me chamar no feminino também, sabe? Tipo, ah, tanto faz, minha vida não muda, não fico triste por conta disso. Beijo pra Dash. Beijo, amore. Você faz ou fez faculdade, pretende fazer algum dia? Não, eu não faço faculdade, não fiz faculdade. E se eu pretendo fazer? Não agora. Eu acho que o que eu... Tipo, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com moda, fazer faculdade de moda, assim, essas coisas. Mas eu me desencantei total pelo mundo, assim, da moda. No caso, eu amo a moda, mas não pra trabalhar nele. E aí eu queria fazer publicidade depois, mas eu já tô no meio, entendeu? Então, não sei se valeria a pena eu fazer publicidade. Se você faz publicidade ou, sei lá, se você faz alguma faculdade que você acha que combine comigo, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber pra eu ter ideias. Mas eu tenho, assim, muita vontade de fazer cursos profissionalizantes. Sei lá, quem sabe Marangoni, que é um curso que você faz na Europa maravilhoso. Gente, essa pergunta é muito boa. Rô, conta sobre a sua infância e como foi pra você a descoberta em questão da sexualidade e gênero. Sofreu muito? Rô, na infância. Esses dias eu tava tentando lembrar coisas da minha infância, mas não sei, não tava vindo na minha cabeça. Mas eu sempre fui uma criança muito criativa, assim, muito pra esse meio mais artístico, assim. Eu lembro que eu ficava o dia inteiro desenhando, fazendo croquis, inventando histórias. Eu sempre fui uma pessoa que nunca tive pé no chão e quando eu era criança, meu pé era, tipo, assim, no além, sabe? Eu sempre sonhei muito longe, tipo assim, eu tô aqui e a minha cabeça tava aqui, sabe? Então, eu sempre fui uma criança, assim, criativa, assim, ativa nesse sentido mais artístico. Sobre sexualidade e gênero e tudo mais, eu sempre soube que eu era um menino, mas eu sempre soube que eu gostava de menininhos. Sempre, desde, assim, eu lembro eu no pré, na primeira série, eu já ficava de olho nos menininhos, porque eu não soube isso. E eu só comecei a dar conta mesmo que isso seria um problema, no caso não pra mim, sim, pra sociedade. Quando eu comecei a ficar mais velho, ai, quando? Uns 10, 11, 12 anos, que eu me assumi gay com 12 anos, né? Mas, ai, sim, eu sofri bastante no sentido de me aceitar, sabe? Pra assumir pros meus pais foi bem mais tranquilo, mas eu me aceitar, eu não me aceitava de jeito algum. Eu ficava, tipo, gente, todo mundo, todo mundo menos eu, sabe? Tipo, não, eu não, eu não posso. Não sei porquê, hoje eu fico lembrando disso, eu fico até meio envergonhada, assim, porque é uma coisa que não faz sentido algum na minha cabeça. Mas, enfim, aconteceu, fez parte da minha história, mas eu sofri bastante. Mas, homo na infância era isso, eu sempre fui muito assim pra esse meio artístico, eu sempre gostei dessa coisa de show, luz, fumaça, meu sonho era ser cantor. Hoje em dia eu canto mal pra cacete. Mas, enfim, esse era o homo na infância. Que saudade que você me deu, eu odeio crescer. Crianças que estão me assistindo, não cresçam. Mentira, você tem que crescer, porque senão você, sei lá. Golden Bella perguntou, qual a sua Kardashian barra Jenner favorita em ordem? Manda beijos. Beijos, querida. Obrigado pela sua pergunta, eu amei a sua pergunta. Tá, vamos lá. Kylie Jenner, Khloe... Ai, não sei agora. Tipo, eu sou muito fã da Kylie, mas eu amo a Khloe e a Zoe. Eu amo todas, mas assim, em ordem, em ordem, tá bom, vai, vamos lá. Kylie, Khloe, Kim, Kendall e Kourtney. Eu acho que é isso. Próxima pergunta. André perguntou, você pretende fazer alguma cirurgia plástica ou interversão cirúrgica? Se sim, qual? Love you. Beijo, André. Obrigado pela sua participação. E se eu pretendo fazer alguma cirurgia plástica ou interversão cirúrgica? Não. Eu não... Muita gente tem dúvida se eu já fiz cirurgia plástica, o que eu já fiz, não sei o que, não sei o que lá. Se eu não me engano, eu até solucionei alguma pergunta referente a isso. Mas não, não pretendo fazer nenhuma cirurgia plástica ou interversão cirúrgica, sei lá. Eu tenho muita vontade, mas eu não tenho coragem de fazer lipiscultura, tirar gordura do corpo inteiro e botar tudo na bunda e no quadril pra ficar aquele corpo bem, né, americano, gostoso, que a gente ama. Mas eu não tenho coragem, eu morro de medo de hospital, eu tenho fobia. Quando eu preciso ir no hospital é só realmente quando eu estou muito mal, mas assim, odeio, detesto. E é só isso. Não gosto do meu nariz também, mas eu não mexeria porque pra ficar feio é assim, ó. Enfim, próxima pergunta. Você sofria bullying no colégio? Sim, eu sofria bullying no colégio. Desde do comecinho mesmo, tipo, primeira série, eu já sofria muito bullying. E eu lembro que eu me excluía muito nessa época, tipo, não me lembro tendo amigos, assim, eu sempre quis muito andar com as meninas, só que as meninas da minha escola eram, tipo, patricinhas chatas pra cacete. Eu queria super brincar com as polis dela, tipo, elas levavam umas casas desse tamanho, assim, uns pacotes cheios de coisa de poli. E elas não deixavam eu brincar, e os meninos brincavam de Hot Wheels, eu odiavam Hot Wheels, então eu brincava sozinha com os meus dinossauros, porque eu amava dinossauros quando eu era criança. E eu sempre fui assim, minha infância toda, sempre sofri bullying no colégio, mas, assim, parou, pararam de me zoar mesmo. Eu acho que lá pro oitavo ano, por aí, eu acho. Mas, enfim, eu era bonita, então foda-se. Esqueci de mandar beijo pro Vitor. Beijo. Eu acabei o colégio no final de 2016, e foi um alívio na minha vida, porque eu nunca fui um aluno exemplar. Eu não sou burra, mas também não sou esperta, não me orgulho de falar isso, tá bom? Então, assim, todo mundo que tá novo ainda na escola, estudem. Eu acho que é muito importante, e isso te ajuda a ter cultura. E, não sei, eu tenho muita vontade de saber, tipo, coisas de matemática e história, que são coisas que eu gosto. Mas, hoje em dia, eu não vou parar pra estudar matemática, olha a minha cara, né? Mas eu sinto falta, sim. Como eu disse, eu não era um aluno exemplar, então eu fico, tipo, mano, eu vou ser burra, eu vou virar, não sei. Não vou fazer nada na minha vida. Mas, graças a Deus, eu já acabei a escola, tendo a minha profissão formada aqui, né? Youtuber, digital influencer. Graças a Deus, mas isso nunca foi um plano na minha vida, de virar youtuber e digital influencer. É, sempre quis trabalhar com moda, arte, essas coisas assim, não, entendeu? Assim, internet. Não vou mentir que eu sempre almejei fama e dinheiro e fortuna e bolsa de grife. Mas eu sempre imaginei que eu fosse conquistar isso de outra forma, não trabalhando com internet. Lucas perguntou, quantas perucas você tem e qual a sua favorita? Beijo, Lucas. Pelo que eu contei aqui, tenho sete perucas. E minhas favoritas são as minhas pretas. Inclusive, já estou enjoando delas, quero pretas novas. Mas, são as pretas porque, sei lá, é muito eu assim, sabe? Mas a vermelha também é a minha favorita do momento. A Priscila perguntou, você toma algum tipo de hormônio? Essa é a pergunta que eu acho que mais recebo todos os dias da minha vida. E não, eu não tomo nenhum tipo de hormônio, eu não tomo nada. A única coisa que eu tomo é milkshake do Burger King de óleo, que é o meu favorito. Tá bom? Ora não, na igreja, que eu errei. E não, gente, eu não tomo hormônio, eu não tomo nada, tá bom? Eu sou assim porque eu sou muito parecida com a minha mãe, a nossa genética, entendeu? É boa, graças a Deus. Mas não, eu não tomo nada. A Maria perguntou, você gosta de novinho ou sugar daddy? Gente, eu gosto de sugar daddy. Como eu disse, eu gosto de homão, fortão, macho, másculo. Então, eu gosto de sugar daddy. Novinho, não sei, depende do novinho. Mas eu gosto muito mais de sugar daddy. Gente, essa foi a primeira parte do Ask Homo. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que esse vídeo bater 10 mil likes, que eu tenho certeza que a gente bate. Essa meta é até meio baixa, porque eu sei que a gente bate muito mais. Mas vamos começar com 10 mil likes, mais light, tá bom? E assim que a gente bater a meta, eu já libero a segunda parte do Ask Homo, tá bom? E aí, meu amor, quem sabe você aí não me mandou sua pergunta e eu não respondi no vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!